Sejam bem-vindos ao Talento Saboroso, o canal onde todos podem cozinhar. Hoje faremos um biscoito diferente, biscoito para Halloween, tem formato para a festa da época, mas é muito delicioso e interessante. Numa tigela, colocar 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de farinha de amêndoa, 3 quartos de colher de chá de sal e misturar bem e reservar. Numa tigela, colocar 1 xícara de manteiga sem sal em temperatura ambiente, 2 terços de xícara de açúcar, bater bem até obter um creme claro e macio. Adicionar 1 colher de chá de essência de baunilha, 1 ovo, raspa de 1 limão e bater bem até combinar os ingredientes. Acrescentar aos poucos os ingredientes secos à mistura. e mexer bem até obter uma massa homogênea e lisa. Música 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 Transferir a massa para um plástico filme e levar à geladeira por 1 hora. Música 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 Na parte desenhada salpicar açúcar de confeiteiro Na outra parte colocar a geléia de sua preferência, eu estou usando geléia de framboesa Juntar as duas partes Dar os retoques finais Transferir para uma travessa E esse é o biscoito de Halloween Obrigada por ter nos visitado e ter assistido ao vídeo Por favor, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, fazer o seu comentário E compartilhar a receita com seus amigos e familiares Até a próxima!